Bom, galera, como eu tinha comentado com vocês antes, né, essas aulinhas aqui, elas são complementos à aula de Física 1, né, então a ideia é que vocês assistam à aula de Física 1, leiam o livro, e aí eu passo essas aulinhas para vocês, e depois a gente conversa um pouco sobre o que está acontecendo, vocês tiram dúvida, e hoje eu vou falar sobre cinemática unidimensional, né, vamos lá. Então, antes de começar a falar sobre a cinemática, propriamente dito, a gente tem que tratar sobre referenciais, né, que eu tinha até comentado na aula que eu ia falar um pouco hoje sobre o que são referenciais, né, então, de uma forma sucinta, o referencial é um ponto a partir do qual a gente vai observar a ocorrência de um dado fenômeno. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher uma origem para o nosso referencial, né, a gente vai dar esse ponto, o nome de O, de origem. E depois a gente escolhe conjuntos de retas ordenadas, né, ortogonais entre si, ou seja, que fazem 90 graus entre si, né, que elas vão indicar as direções para a gente. Então, vamos criar um referencial, né, para o exemplo da corrida entre o Shrek e o relâmpago Marquinhos, que eu tinha dado na última, no nosso último encontro, né. Então, vamos supor que a origem é o ponto onde eles largaram, né, é a largada da corrida. Vamos supor também que a reta é que é paralela à pista, né, que ela indica a direção da corrida. E o sentido positivo vai ser aquele que leva onde eles estão até a chegada, né, seria essa seta aqui, vai ser o nosso eixo X. Com isso, a gente já consegue caracterizar um referencial para esse movimento, que é a corrida entre o Shrek e o Marquinhos. Então, com esse referencial definido, a gente pode escrever, como por exemplo, né, o vetor posição de ambos os corredores com respeito do nosso referencial. Então, conforme a corrida for acontecendo, a gente vai ter aqui a presença de o vetor posição do Marquinhos e o vetor posição do Shrek. Eu estou pegando aqui a minha mesinha digitalizadora, se eu precisar escrever. Está aqui, eu esqueci de conectar antes de começar a falar com vocês. Certo? Vocês podem ver que, sempre partindo da origem, a gente vai escrever os vetores posição do Shrek e do relâmpago Marquinhos. Pronto, a mesinha foi conectada. Para o caso de um movimento unidimensional, uma reta orientada como essa, ela é mais do que suficiente para a gente definir um referencial. Em duas ou três dimensões, a gente precisa de mais retas para poder definir isso. A gente precisaria de um eixo X, um eixo Y e um eixo Z para definir um referencial que consiga escrever movimentos, posições e quantidades em um espaço tridimensional. Então, vamos falar um pouquinho de movimento retilíneo uniforme, né? Ele é um movimento que é caracterizado pelo fato de que em intervalos iguais de tempos, a gente percorre a mesma distância. Então, a gente não tem a presença de aceleração nesse tipo de movimento. Então, aqui tem um gráfico característico de um movimento retilíneo uniforme, né? No eixo X, a gente tem a posição do corpo, né? No eixo Y, a gente tem o tempo. E a equação característica para esse tipo de movimento, né? É a equação de uma reta, onde X0 é a posição inicial, né? É de onde o nosso corpo está partindo. E V é a velocidade. O que acontece? Essa velocidade aqui, ó, se vocês olharem bem, ela é o coeficiente angular dessa reta. Ela é a diferença de dois pontos em X, né? Que pode ser um X1 e um X2, pela diferença dos tempos respectivos. Então, com isso, a gente consegue descrever a equação para um movimento uniforme, retilíneo uniforme, unidimensional. O que acontece? A gente pode tentar generalizar essa noção de velocidade por um caso onde a gente tenha aceleração, né? Onde o movimento não é uniforme. É um movimento retilíneo acelerado. Então, o que acontece? Se o movimento não for uniforme, ele é dito acelerado, né? E a gente pode estender a noção da equação 2, né? Essa camarada aqui, ó. Para o caso de um movimento onde a gente tem aceleração. Seria, por exemplo, esse aqui, né? Repara que a posição do corpo agora, ele está variando, ele não está mais crescendo de forma linear, não é mais uma reta. Agora, a gente tem aqui concavidades, isso indica que o movimento está sobre a influência de algum tipo de aceleração. Então, a partir disso, a gente pode criar a ideia de velocidade média, né? que ela... A gente pode dizer que a velocidade média entre dois intervalos de tempo é correspondente à velocidade de um movimento uniforme que, partindo de um ponto inicial no tempo TI, ela chega na posição final no tempo TF. E, além disso, ela também vai ser o coeficiente angular da reta que une os pontos inicial e final da curva. Vou botar um desenhozinho aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? E essa retinha aqui, ó, seria a retinha velocidade média. Certo? Repara que mesmo o movimento sendo, não sendo uma reta, a gente consegue escrever a partir dele a velocidade média que vai estar sobre essa retinha aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Só que o que aconteceria se a gente fosse tomando intervalos de tempo cada vez menores, né? Como que a velocidade média ela ia se comportar? Imagina que eu pego primeiro esses dois intervalos de tempo aqui. Minha velocidade média estaria aqui, né? Seria a reta que une os dois pontos em questão. Só que se eu for diminuindo o intervalo de tempo, o que vai acontecer com essa velocidade? Repara que a medida que eu vou diminuindo o meu intervalo de tempo, ela vai tendendo cada vez mais a ficar tangente a curva, né? Tangente ao meu gráfico. Então, o que acontece? A gente pode dizer que a velocidade instantânea, né? A velocidade em um ponto, ela é o limite quando o meu intervalo de tempo vai se tornando cada vez menor. Eu tô pegando pedacinhos cada vez menores de tempo, de modo que a minha velocidade média, ela acaba se transformando na velocidade instantânea que é tangente à minha curva. Ela é tangente ao meu gráfico. Como eu disse, geometricamente, a velocidade instantânea, ela representa o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico, posição versus tempo. Então, o que que acontece? Eu posso pegar, por exemplo, aqui, nesse ponto. Eu posso pegar, por exemplo, aqui nesse ponto e dizer que, neste ponto, a minha velocidade instantânea, ela é o coeficiente angular que era para ser uma reta que passa por aqui. Repara que esse coeficiente angular é positivo. Então, eu posso dizer que, aqui nesse ponto, a minha velocidade é maior que zero. Aqui, nesse ponto também. Reta tangente, velocidade, também é maior que zero. Só que, notem, a inclinação dessa reta é maior que a inclinação dessa reta. Então, se eu chamar essa aqui de V1 e essa velocidade aqui de V2, eu posso dizer que a velocidade 1 é maior que a velocidade 2, porque o que vai indicar para a gente, só olhando para o gráfico, a intensidade da velocidade é a inclinação da reta tangente. Reparem que, nesse ponto aqui, ela está na horizontal. Ela é uma reta deitada. Isso quer dizer que, neste ponto, a minha velocidade é zero. sempre que você tiver a velocidade instantânea paralela ao eixo do tempo, que ela estiver na horizontal, isso indica para a gente que a nossa velocidade é zero. Da mesma forma, se eu começo a olhar a velocidade aqui do outro lado, ficou horrível essa reta. Se eu começo a olhar a velocidade aqui do outro lado, eu vou ver o quê? Que agora o coeficiente angular dessa reta está negativo. Então, a minha velocidade aqui, vou chamar de V3, ela é negativa. Da mesma forma aqui embaixo, vou chamar de V4, ela também é menor que zero. Eu ainda estou aprendendo a usar essa canetinha aqui, então, pode ficar meio confuso. Ela também é menor que zero. Então, com isso, eu consigo, mesmo sem ter informações numéricas do problema, dizer aonde o móvel está se movendo mais rápido, onde ele está se movendo mais devagar, certo? E aonde ele está com velocidade zero, onde ele está andando para frente ou para trás. Entendam que ter uma velocidade negativa quer dizer que a sua velocidade está indo no sentido contrário do que você definiu como sendo o positivo para o referencial. então, você estaria andando para trás. Então, uma coisa que é muito cobrada em Física 1, e eu imagino que agora com esse período excepcional, onde as questões vão ser todas as múltiplas escolhas, é um problema é um problema inverso, onde agora a gente sabe a velocidade, só que a gente não sabe a lei horária. Então, como que a gente determinaria a distância percorrida pelo corpo conhecendo a velocidade dele, né? Vamos partir aqui da equação da velocidade média. Eu sei que a velocidade média é a variação do espaço, é a variação da minha posição, sobre a variação do tempo que foi necessário para que esse movimento ocorra, né? Eu posso passar o tempo para o outro lado, né? Da igualdade, e abrindo essa equação, eu chegarei numa expressão assim, né? Velocidade média vezes a diferença dos tempos. O que acontece? Esse procedimento, ele também tem uma interpretação geométrica que é muito útil para a gente e ela costuma ser cobrada em questões de física, que é você olhar para um gráfico e saber qual foi a distância percorrida pelo objeto, um gráfico de velocidade por tempo, e saber qual foi a distância percorrida por esse corpo, né? Por esse móvel, por esse objeto, depois de um determinado tempo. Né? Então, como que a gente faz isso? A gente usa a interpretação geométrica para a equação que eu mostrei para vocês, né? Equação 5, deixa eu conferir aqui isso aí, equação 5. A gente tem que a distância percorrida, ela vai ser a área, né? Da porção desse gráfico velocidade por tempo, que ela está situada entre o meu eixo do tempo, né? Entre o eixo das abscissas e o gráfico. Então, por exemplo, se eu quero saber qual foi a distância percorrida, que eu vou chamar de... no instante 4 segundos, a única coisa que eu tenho que fazer é calcular a área embaixo dessa curva. Você fala, ô Luiz, mas como é que eu vou calcular isso? Eu não sei calcular isso. Aí a gente tem que usar da malandragem. A gente sabe as dimensões dessa curva com base nas informações do gráfico. Por exemplo, esse quadradinho aqui, a área dele é igual a 1. Ele tem 1 metro por segundo de altura, 1 segundo de comprimento. Então, esse quadradinho é o equivalente a 1 metro. Para cada quadradinho desses que o móvel percorrer no seu gráfico, ele vai ter se deslocado 1 metro. Então, aqui eu tenho 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Aqui, a gente vai ter que acabar aproximando muita coisa. Eu vou dizer que esse quadradinho, mas esse quadradinho juntos formam mais 1 metro. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 metros e meio. Então, a distância percorrida em 4 segundos por esse móvel foi 5,5 metros. Ah, Luiz, e agora se eu quisesse saber a distância percorrida até aqui, até o final. Vamos lá. Reparem que agora a minha velocidade é negativa, o meu gráfico, a minha curva, ela está para baixo do que eu defini como o zero do meu gráfico. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou de novo contar a área. 1, 2, vou dizer novamente que esses dois juntos aqui completam 3. Então, a área aqui é 3. Só que, o que acontece? Essa porção está acima do zero e essa porção está abaixo do zero. Então, eu vou dizer que todo mundo que está acima do meu zero é positivo e todo mundo que está abaixo do meu zero é negativo. Então, o meu x na posição 6 vai ser igual a 5,5 menos 3 que é igual a 2,5 metro. o que aconteceu? Como é que a gente pode analisar esse movimento? A gente tinha um carro que ele estava parado, né? Repara que no primeiro, segundo do movimento o carro está parado, né? A velocidade dele é... Mentira, ele não está parado, né? Ele está se movendo com uma velocidade constante igual a 1 metro por segundo. Aí, a partir do segundo 1, a velocidade dele começa a aumentar. O que que pensando intuitivamente? O que que faz uma velocidade aumentar? Ele pode ter acelerado o carro. Depois ele volta a ter uma velocidade constante, só que em determinado momento, a velocidade dele começa a diminuir, 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 o carro para, né? Aqui. Ele para, né? Nesse ponto que ele está parado. e depois a velocidade dele começa a ficar negativa. Poxa, então como que a gente pode interpretar esse movimento? O carro está mandando para frente, de repente o cara engatou a marcha rei e começou a ir para trás. O carro foi perdendo velocidade aos poucos, né? Até que ele começou a voltar. A gente pode pensar também como se fosse uma pedrinha, como a gente, quando a gente joga para cima, um movimento esquisito subindo em determinado momento, ela está sendo puxada para alguma coisa, tem algo atuando nela para ela ter esse comportamento estranho de velocidade, né? Ela não está só subindo e descendo sozinha. Só que em determinado momento algo começou a frear essa bolinha e fazer com que ela volte, né? Uma força começou a fazer com que ela ande para trás. Belezinha? Então vamos lá. A gente pode ainda generalizar a ideia de área embaixo da curva com a noção de integral, né? Para quem já sabe um pouquinho mais de cálculo, a gente vai ter que a distância percorrida, né? Esse delta x vai ser igual à integral da minha função velocidade entre dois intervalos de tempo. Aí você vai falar, poxa, Luiz, mas caramba, né? A gente não sabe fazer integral ainda. Como é que eu resolveria esse problema se eu não sei calcular a integral? Você não sabe calcular a integral, é verdade, mas você sabe olhar para esse gráfico e contar. Aqui a gente tem um metro, aqui a gente tem um metro, aqui a gente tem mais um metro, ignora essa pontinha, aqui a gente tem mais um metro, aqui a gente tem um metro e meio. E aqui eu vou dizer que é a parte positiva. Aqui embaixo, um metro, dois metros, três metros, quatro metros, quatro metros e meio, quatro metros, quatro ponto oito metros, sei lá, alguma quantidade. Se isso fosse colocado em uma prova, eles fariam um gráfico que fosse fácil de contar, né? Por mais que ele fosse curvado, ele não teria, tipo, posições tão estranhas igual a essa, eu criei esse gráfico meio que de cabeça, né? Plotei qualquer função só para poder mostrar para vocês que vocês não precisam ficar apegados a gráficos, assim, só de retas. Vocês também podem obter distância percorrida em gráficos mais gerais. Se vocês já souberem resolver a integral, né? Mais para o final do curso de cálculo, ou então, quem for mais interessado, e você conhecer a função velocidade em função do tempo, você também pode fazer isso integrando, mas a prioridade, tudo que você precisa fazer para lidar com esse tipo de questão que pede a distância percorrida em cálculo em física 1 é saber calcular a área. Às vezes, ele até não vai te dar essa grade igual eu fiz aqui, mas isso só vai acontecer num movimento tipo esse, onde você claramente consegue determinar a área dos objetos, né? Você consegue traçar uma linha reta aqui e entender a área de cada espaço, você olhando, você já consegue determinar a área dessas regiões, mesmo sem a ajuda dessa grade. Você consegue calcular a área desses carinhas. Para gráficos, assim, seria mais complicado você fazer isso, então, eles dariam a grade ou uma geometria fácil de você identificar quem é o quê, tá bom? Então, já falei de velocidade, né? Mencionei um pouco a aceleração, só que o que é a aceleração, né? Se a velocidade nos diz o quão rápido a nossa posição está variando, né? A aceleração, ela vai nos dizer o quão rápido a velocidade está mudando, então, ela vai nos dar a velocidade de variação da velocidade. Então, a gente pode definir a aceleração média como sendo a diferença de velocidade entre dois instantes de tempo sobre a diferença de tempo desses dois instantes, né? Então, vamos reparar que essa equação 7 aqui, ela é bem semelhante ao que a gente definiu como equação 3, só que agora, ao invés de ser uma diferença de posição sobre o tempo, é uma diferença de velocidade sobre o tempo. Então, seria natural para a gente pensar também que a aceleração instantânea também ia se comportar de uma forma parecida com a nossa velocidade instantânea, né? A aceleração instantânea seria a aceleração média, né? Entre dois intervalos de tempo, no limite em que a distância desses dois intervalos é tão pequenininho que a gente não consegue mais diferenciar um do outro, né? Um intervalo do outro. E a gente pode dizer ainda que a aceleração instantânea, ela está relacionada com a nossa posição do corpo através dessa relação. A gente sabe que a velocidade é a derivada da posição em função do tempo, então a aceleração vai ser a derivada segundo a deposição em função do tempo. Para quem tem um pouco de dificuldade de decorar fórmulas, eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de ficar decorando fórmulas, então o que eu fiz? Eu entendi isso daqui, né? Que a aceleração era a derivada segunda da posição e que a velocidade era a derivada primeira da posição, né? E eu só sabia a equação da posição. Para achar a velocidade e para achar a aceleração, eu derivava essa expressão. Por quê? Derivada é uma coisa que a gente aprende rápido em cálculo, né? E essas expressões são polinômios, então não é nada difícil de você derivar. Então, para quem consegue lembrar bem das coisas, tranquilo, sabe? Se você... Não faz diferença se você chegou na expressão derivando ela ou se você chegou na expressão porque você já lembrava ela de cabeça. se você lembrar da expressão e apresentar bem a sua solução, tá certo. Mas isso foi uma coisa que me ajudou muito porque eu tenho, tipo, eu sou meio desatento, eu tenho uma certa dificuldade para ficar lembrando todas as coisas. Então, vamos lá. Então, agora eu vou dar, né, para terminar a minha parte falada e começar a parte onde eu converso com vocês, né? Uma descrição qualitativa, né, de um gráfico de velocidade e da aceleração. Então, imagina o seguinte, a questão, ela te dá esse gráfico aqui, né, não tem valor nenhum, não tem nada, e ela pede para você indicar como que é, como que seria, né, um gráfico de velocidade e um gráfico de aceleração para esse movimento. De forma qualitativa, não importa os valores, ele quer a cara desse gráfico. Então, como é que a gente faria isso daqui? de cara aqui, né? Vamos começar. Esse movimento aqui, ó, ele não está reto. A gente pode ver que isso aqui é uma parábola, né, um movimento curvado. Então, de cara, a gente já sabe que nesse primeiro espaço a gente tem aceleração. Esse é um movimento acelerado. Como que a nossa velocidade está se comportando aqui? Cadê? Perdi. Eu... Tá aqui. Ela começa fazendo sempre retas... fazendo sempre retas tangentes aqui, né? Ela com... Eita, Luiz. Ela começa pequenininha e com o tempo, e com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez mais inclinada. Isso indica para a gente o quê? Que a nossa velocidade, que a nossa velocidade no passar do tempo, ela está aumentando. A velocidade aumentando. Isso aqui está meio curvado, mas era para ser... uma reta, tá? Ela está parecendo meio curvadinha, mas era para ser uma reta. Nessa segunda região aqui, repara, agora sim o meu movimento é uma reta inclinada. O que isso aqui parece? Um movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, a nossa aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a velocidade é constante. Então, isso aqui é um gráfico de velocidade por tempo. Então, a velocidade aumenta até um certo ponto. Quando chega nesse instante aqui, né? Ela passa a ser uma velocidade constante, né? Uma reta. quando chega aqui em cima, olha, entre esse intervalo, a minha posição não aumenta mais. Repara, dentro desse intervalo, a minha posição é a mesma. Isso quer dizer que o meu corpo está parado. Se o meu corpo está parado, a velocidade dele é constante e a constante igual a zero. Então, né? Entre esse intervalo de tempo, o meu corpo está parado, a velocidade é zero. Entre esses dois intervalos de tempo aqui, o que é que começa a acontecer com a minha velocidade? A posição do meu corpo começa a diminuir. Ele estava num valor grande aqui, né? Essa 3. e ele vai diminuindo até que ele chega ao meu zero do eixo X. Repara aqui, né? Como é que a velocidade está se comportando nesse bicho, né? Então, a minha velocidade despenca. Então, eu estou num movimento onde a minha velocidade vai desacelerando. Então, eu tenho uma velocidade negativa. Minha velocidade eita, Jeová, eu tenho uma velocidade negativa. Certo? Quando eu chego aqui, eu posso me mover novamente com uma velocidade constante, só que negativa. Era para ser uma reta, desculpa, galera. Só com uma velocidade constante. Então, no final das contas, o que a gente teria era um gráfico mais ou menos com essa cara aqui. eu me embananei nas retas. Eu esqueci de botar o zero, na verdade, gente. Foi mal. Na hora de desenhar aqui, eu esqueci, eu falei o zero, mas eu esqueci de botar o zero, né? Desenho isso aqui igual a minha cara. Eu pulei o zero nesse intervalo aqui, essa curva aqui não existe. Então, aqui, o zero, depois ela volta a descer e fica constante. Teria o comportamento dessa curvinha aqui, que eu já deixei desenhada para mostrar para vocês. Só que agora, com essa curva, como é que eu acho a minha aceleração? Eu vou fazer uma análise bem parecida, né? Vamos lá. Eu vou ter aqui, eu vou ter aqui a aceleração, eu vou ter aqui o tempo. Vamos reparar que, nesse primeiro intervalo, a nossa velocidade está aumentando. Se a velocidade está aumentando positivamente, se ela está crescendo como número positivo, a gente tem a influência de uma aceleração positiva. Então, a gente teria algo, uma aceleração constante positiva. A partir daqui, entre estes dois intervalos, a sua velocidade passa a ser constante. Se a velocidade é constante, a gente não tem aceleração. Então, a gente teria um intervalo de aceleração constante nula e o próximo intervalo, ele também está com velocidade constante. Embora, embora seja nula a velocidade, a velocidade também é constante, logo, a aceleração é zero. Então, a gente teria mais uma região de aceleração zero. Entre esses próximos dois instantes, a gente tem a velocidade aumentando, só que no sentido negativo. ela está aumentando em módulo, o carro está ficando mais rápido, só que de forma negativa. Para que isso aconteça, eu tenho que ter uma aceleração negativa. Então, eu teria aqui, uma aceleração negativa entre esse intervalo e, por fim, aqui ele se move com velocidade constante. Então, novamente, teria aceleração nula. O gráfico teria mais ou menos essa cara. Então, o que eu queria mostrar para vocês com isso? Que mesmo que a gente não conheça as quantidades, os números do nosso problema, a gente consegue, só olhando para o gráfico e conhecendo a interpretação geométrica do que cada uma dessas quantidades quer dizer, a gente consegue organizar e criar gráficos de velocidade e aceleração ou até mesmo fazer o caminho contrário, olhar para si e falar, poxa, olha, nesse intervalo aqui, eu sei que o meu movimento é acelerado, então, a minha equação da, a minha reta da velocidade deve ser alguma coisa assim, aqui a velocidade é nula, a aceleração é nula, então, eu vou ter retas na velocidade. Então, a gente consegue reconstruir essas informações de forma qualitativa só conhecendo a interpretação geométrica da velocidade, da aceleração, da posição, o que são esses caras. E saber trabalhar com isso, saber olhar para um gráfico e fazer essa análise é uma competência importante e se vocês conseguirem fazer isso bem, se vocês entenderem isso e conseguirem replicar isso, vocês dificilmente vão errar uma questão dessas na prova, porque ela não chega a ser uma coisa muito difícil, né? Depois que você entende, ela é até bem tranquilinha, só você prestar atenção na hora de contar as quantidades. Eu vou deixar também como complemento para vocês, né? A leitura do capítulo 2 do Moisés, todas essas anotações que eu fiz aqui para vocês, eu tirei do capítulo 2 do Moisés e para a semana que vem, quando eu for falar com vocês sobre lançamentos de projetos e essas quantidades como vetores, né? Aqui, essa aula foi toda com coisas escalares, só que, na verdade, esses cidadãos são vetores, então, eu vou pedir para vocês lerem as seções 3.4, 3.5 e 3.6 no Moisés, que ela vai tratar dessa parte de velocidade, posição e aceleração como vetores, né? Que eles realmente são e vão falar também sobre lançamento de projetos. Aí, na semana que vem, eu vou falar com vocês sobre isso, né? Sobre como são esses caras de forma vetorial e também vou resolver um problema de lançamento de projetos que eu acho que é um problema que esclarece muito bem essas ideias de movimento, de... Não, é um movimento como um vetor, né? Analisando essas quantidades como vetores. Desculpa pela minha lezeira com a canetinha, eu estou aprendendo ainda a usar esse troço, então, vou ver se eu treino para melhorar para o nosso próximo encontro. E agora, eu vou fechar isso aqui para poder conversar com vocês, né? Saber se vocês têm dúvidas sobre a matéria de física 1, etc, tá?